Lá estava, na cidade desprezada, uma mulher que ninguém dava favor Sua casa sob um muro edificada, na cidade nomeada Jericó De repente espalhou-se na cidade, a notícia do ataque dos hebreus Vocês viessem, partiram a cidade, quando o rei soube, era verdade Que desborda, foi rádio, se escondeu E disse então, rádio, sei que o Senhor lhe deu essa terra Vocês nos causaram medo terrível, e todos estão apavorados por causa de vocês Nós temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês Quando saímos do Egito, e o que vocês fizeram, vão ser um ioque Os sujeitos amorosos que vocês aniquilaram Todos sabermos disso, e todo desanimou-se completamente E por causa de vocês, todos perderam a coragem Mas o Senhor, nosso Deus, é Deus em cima dos céus E embaixo da terra Jure-me e peço pelo Senhor, que assim como sei de misericórdia para o resto Nós já lançareis para comigo, e a casa de golai Tenham um sinal seguro Nos livros, nos livros, Senhor da morte Oh, ademunha Oh, glória a Jesus Se faz conforme as Suas palavras Porque nos livros, e na morte, não pode ninguém na tua casa O fim do escarlate Será um sinal Da tua janela que Deus nos estrela e se livra do mal Que Deus o ouviu E se agradou Na mesma hora, esse acordo vai se não Não vai morrer nem se ferir Entre os seteiros Porque a ave, já estou pelos meus Eu vou descer com livramento pelo sol Toda a muralha caída, sua casa está erguida A cidade, mas a ave está com vida Os pulos derrubados Mas a amistade tem O mundo desprezou Mas eu honrei a tua fé Trabalha, se espreme E eu não confio em dar defeito Por isso eu desculpe Com o estado de livramento Nosso fruto de animais É o dedo do esforço seu Se o trabalho é um grande Também trabalha pra você E eu trabalho pra você E o meu filho, e o meu filho E o meu filho, e você Olha Deus batendo no Espírito do céu Olha Deus, quebra a muralha Olha ele passando Olha ele passando Ele está passando Quebra a muralha 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 Enquanto você é a dona Quebra a muralha E a vida do santo que você tem Olha ele batizando Aquele que reapapenta O meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A cegra não Ela não te atinge Não Ele está batizando Ele está santo de corrente Ele está santo de corrente Mas não sei A gente atinge O que eu sou que é o escritório da fortaleza Até que ele está na casa Não é diferente Porque aquele que reapapenta O meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A cegra não te atinge Não é mal me toca O laço é diferente Não chega A dor e ela 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 Mas não sei A gente atinge O que eu sou que é o escritório A dor e ela A dor e ela A dor e ela Até que ele está na casa Não sei A dor e ela A dor e ela É mesmo que ele está dando Por amor a ti Você tem noção Por amor a ti Ele está lindo 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 Ele está lindo